Pessoal, o que é que aconteceu? Estava eu a arrumar os livros deste vídeo que fiz anteriormente de melhores thrillers, mas depois disso. Não, ainda há aqui mais. Então saquei uma data de thrillers que não são todos 5 estrelas, mas são outros livros também bons que eu acho que vocês gostam sempre de recomendações e já que os tirei, vamos lá fazer o vídeo que eu espero que vocês gostem, sem qualquer ordem. E esquecem-me de mostrar este há bocado como dos melhores thrillers para mim de sempre. Vou começar por ele. Misery, do Stephen King. Para mim, melhor livro do mestre. Gostei muito mesmo, adorei. Já tenho este livro desde 1998, meus amigos. That's how old I am. Brutal. E vejam o filme também. O Pedido de Amizade. Leia este livro numa piscina, ali nas piscinas de Alpiarça. Loucura de exotismo. Agosto de 2018. O que é que está aqui? Olha marcadoras. Adoro descobrir cenas dentro de livros, mas é raro. Pronto, gostei muito. É um livro sobre... Agora vê se lembro. A pedido de amizade no Facebook. Ah, já sei. É uma pessoa que morreu, que está a enviar um convite de amizade a outra, mas morreu. Qualquer coisa assim. Eu dei-lhe 4 ou 5 estrelas. Se não foram 5, foram 4 muito grandes, porque eu gostei bastante deste livro. Este é o único livro que eu gostei muito da Mary Kubica. Aliás, li-o logo a seguir à Rapariga do Comboio. Sim, eu sou daquelas pessoas que adorou Rapariga do Comboio e que dei 5 estrelas a ele. Na altura foi pioneiro e este foi o que eu li logo a seguir, porque é muito na mesma onda. Foi quando apareceram estas coisas dos thrillers domésticos. Quem não leu Rapariga do Comboio, leia, porque é mesmo muito bom. E o filme é espetacular. Vidas roubadas. Também é a história de um casal que tem um... com um bebê, que é de uma rapariga que está no metro ou no comboio todos os dias. É qualquer coisa assim. Os outros livros dela achei tudo uma treta, sinceramente. Este achei muito bom e dei 5 estrelas. Aqui este livro do S.K. Tremaine. Tenho ali mais dele, mas este foi o que eu gostei mais. The Eyes to Ends. É muito bom. É a história de duas gêmeas com os pais, mas uma delas morreu. Só que depois parece que morreu a gêmea errada. É ali uma coisa. É assim, tem uns lives de terror. É um livro muito conhecido e eu espero que vocês, quem não leu, que leia. Laranja de Sangue, sou-vos sincera, eu já não me lembro bem da história e não li há muito tempo. Deve ter lido no September Thrill, exatamente, do ano passado, mas já não me lembro muito bem. Sei que é... é um... peraí, a vida dela sempre parece perfeita. Tenho um marido dedicado, uma filha adorável, que ela bebe e se eu lembro... Ah, já sei, já sei, já sei. Ela tem um affair, pois não sei o quê. Eu o dei ou 4 ou 5 estrelas. Também gostei bastante, mas como é um thriller doméstico, que não é muito original. É uma história que nós já vimos, eu já não me recordo muito bem, mas eu gostei muito. Doce Tortura. Já falei neste livro muitas vezes aqui no canal. Li-o num dia em Madrid, a fazer tempo para avião, aeroportos, bê, 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 bê. Adorei. Tenho ali também uns lives de... pá, não é bem de terror, mas de oculto. E sei que há aí meninas que também já o leram por eu falar muito nele. Espero que vocês gostem. Este livro ali com a Bia Book, as irmãs, Claire Douglas. É um thriller... eu acho que não dei mais do que 3 estrelas. Porquê? Ele não é mau, mas não traz nada de novo. Nem sei como é que ainda não o despachei. Deve ser pela capa, porque a capa é muito gira. Não é mau, já vos disse, mas quem depois chega a um nível de thrillers macabros, este já não traz nada de novo. Isto é um livro que toda a gente odeia e que eu adoro. Foi a Patrícia Rodrigues que me deu e depois houve alguém, não sei se foi o Gabriel, houve alguém que me enviou esta jacket, porque ele é assim. E eu adoro jackets de filmes e eu acho que foi ele que me enviou de propósito com o filme, que eu gostei bastante também, com o Blake Lively e a amiga que faz sempre os mesmos papéis e canta, que eu agora não me lembro o nome dela. Isto é uma história muito fact-up, duas amigas. Thriller doméstico também, de mães e não sei o quê, muito fixo. Este livro foi um bocadinho de desilusão para mim, li o ano passado também, na piscina, julho de 2020, quando estava com... Este livro foi bom porque eu estava na piscina e lembro-me perfeitamente, ou chorava, estava com o meu desgosto de amor, não é? Chorava, ria, chorava, ria. Desculpa, chorava, lia. Chorava, lia e ia ao banho. Quando ia ao banho também chorava, às vezes lá dentro de água e embaixo de água. É o quê, meus amigos? Desilugui-me um bocadinho, porquê? Porque isto é a cópia chapada da história verídica da... Ai, como é que ela se chama? É que o nome até é parecido e eu falei nisso na minha review. Isto é a cópia chapada. Isto é do Munchausen by Proxy, que é uma mãe que envenena a filha. Pá, vocês vejam, a série é da HBO, tem o documentário também, já falei-me montes de vezes aí. Para quem não leu o documentário, nem está por dentro da história, vai adorar e dar 5 estrelas a este livro. Quem está pia diferente. Outro livro de Stalkers, um livro espanhol, que quando taguei o... Fiz o livro, quando tirei fotografia, taguei, o autor respondeu-me. A minha entrada do Hermes, temos filme também com o... Estou toda amneseada. Luís Tossar, meu ator espanhol preferido. É muito bom, é um stalker que é porteiro nos prédios, num prédio. E ele depois desenvolve uma pequena obsessão por uma menina lá de cima e faz-lhe algumas judiarias. É brutal este livro. Este foi um livro que me desiludiu. Toda a gente deu 5 estrelas, eu dei 4 estrelas. Instinto, Dash, Lee Judd, porque para mim é um livro que é muito parecido com este, que eu aproveito já para mostrar. Menina Boa, Menina Má, achei este melhor. Da Ellie Land. Isto são duas crianças que parecem que são boazinhas, mas são muito mazinhas e fazem malvadezas. São os dois thrillers, eu acho que dei... Pá, este tem 4. Este ou dei 4 ou 5. Ora, aqui está um livro que eu dei 5 estrelas. Não sei como é que me esqueci do tirar para o vídeo anterior, mas está aqui, é o que conta. Gaiolador, ganda thriller-aço. Tem lá algumas coisas de girl power, somos todas contra os homens, que eu não curti, pois disse na review. Mas mesmo assim dei-lhe 5 estrelas e é um grande livro. A rapariga de antes gostei, não é uma coisa brutal, é um thriller doméstico também, sobre uma casa moderna, faz coisas e li há pouco tempo. Agosto do ano passado. Pá, não é um portente de thriller, mas toda a gente dizia que eu não ia gostar, que era fraco e eu até gostei dei 4 estrelas. A Mulher à Janela, AJ Finn, é um thriller doméstico, é bom, gostei mais do filme com a Amy Adams, que está no Netflix, do que do livro, mas é bom. É uma mulher que está fechada, que tem agorofobia em casa e nunca sei se é agorofobia ou é agorafobia, agorafobia... Não interessa, perceberam que está em casa fechada e começa a imaginar coisas. É um bom, bom, bom livro. Brutal, brutalíssimo. Objetos cortantes. Esta capa, não há muitas pessoas que tenham esta edição, que eu sei, porque ela já é muito antiga. Dos melhores thrillers de sempre, Gillian Flynn tem a série da HBO com um papulaço da Amy Adams, que eu quando vi a série disse-vos logo, ela vai ser nomeada para a melhor atriz dramática. E foi, não sei se ganhou, não me recordo, uma relação... Tem aqui um tema que eu não vos posso dizer se não spoiler, que é um dos meus temas preferidos de séries, e não é... desgraçadinhas na capa. De séries não, de histórias. Mas temos aqui a Amy Adams que bebe, que se corta... Lembre-me daquilo que eu gosto. A corrente, gostei muito, até certa parte, depois desiludim-me um bocadinho, mas a premissa é muito interessante. São pessoas que, por exemplo, raptam o filho, telefonam para a pessoa, a dizer, tens que raptar a criança seguinte, senão nós não te damos a tua criança. É isto até à parte onde é muito previsível descobrir quem era o má ou a má, mas também é uma boa aposta. Outro thrillerzinho que bombou aí há dois anos, talvez, junho de 2019, certíssimo, não adorei, não me trouxe nada de novo. Mas tem alguns twists simpáticos. É sobre um casal que está de férias no resort, que aí descobre um saquinho de amantes, qualquer coisa assim. Não é mau, mas há melhores. Agora temos aqui um livro filhão da puta, fugidão, de SPR Feitos, do Rafael Montes. Fucked up. Já li há muito tempo, porque eu até o tinha em inglês, mas agora comprei-o no OLX, ou o que é que foi? Julho de 2017. Teuta, isto é brasileiro. Teuta tem 23 anos, estuda medicina em F-Starian. De natureza solitária e introvertida, é contrariado que aceita ir a um churrasco instigado pela mãe, paraplégica, de quem se ocupa... Conhece Clarice, uma jo... Clarice. Clarice, uma jovem estudante de história, pá, e depois ela é um bocadinho stalker, e como é estudante de medicina, faz coisas com bisturi. Muito, muito, muito bom. Este livro, lembro-me que li com a Bia Book, ou foi a Bia Book que me deu, já não me recordo. É bom, mas esperava mais. É sobre... A premissa é muito fixe. É sobre um casal que fez lembrar o filme da firma do Tom Cruise, onde o marido trabalha numa firma, que é tudo muito bonito, mas depois eles começam a impor grandes regras, e todos os membros da família, da pessoa que trabalha nesta firma, têm que cumprir certas regras, pronto. Têm aqui vários suspensos. Gostei. Não Adormeças, é um thriller um bocadinho, mais ou menos macabro. Como é que é? É um mal que... Como é que é? Que dá qualquer coisa às mulheres que estão no hospital, acordadas, mas paralisadas. Pai, é qualquer coisa assim. Eu já não me recordo, pessoal. Desculpem. Leio muito, né? E muitos thrillers. Julho, julho de 2018. Dei 4 ou 5 estrelas. Procurem no canal. Todos têm review. E é fixo. Este livro é para aquelas pessoas, é um thriller doméstico, que gostam de ler thrillers, mas que não são nem macabros, nem metem sangue, mas não sei o quê. Uma mãe perfeita. Falou-se na altura que ia sair filme com a Carrie Washington, mas nunca mais ouvi nada. Isto é um thriller com mães que vão passear os meninos ao parque, mas não sei o quê. Também já não me recordo praticamente nada, mas gostei de 4 estrelas. Finalmente, que já estou cansada de gravar vídeos e de vos mostrar thrillers. Eu estou para ver se estou a ter este trabalho todo e depois ninguém participa. Não, eu sei que já estou a participar. Lucy Clark. Estou na tua casa. Esta capa, esqueçam, é de fugir. Mas isto, olha, li quando fui a Londres há 2 anos. Julho de 2019. É muito fixe porque é a história de uma rapariga que volta à casa e depois a irmã vive lá e ela começa a ver coisas esquisitas naquela casa. É suspanso que vocês estão do início ao fim a tentar perceber o que é que se está a passar. Já não me lembro se dei 5 estrelas. Se não dei 5, dei 4 muito grandes. Pronto, pessoal. E ainda não é hoje que vou gravar o dos melhores policiais porque estou aqui já há uma hora a gravar vídeos. Eu espero que vocês gostem, que depois digam alguma coisa, se leram ou... Sim, está bem? Tchau.